E a minha sugestão é para você que admira o ator Cássio Escapim, que eu acho o máximo. O Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum, meu filho que tem 26 anos, quando conheceu ele aqui no programa, ficou sem voz. Nino! O cara é emblemático mesmo, né? Ele está fazendo um monólogo muito interessante, inspirado na vida da atriz e diretora Miriam Muniz. E é um retrato bem interessante. Vamos conhecer um pouquinho mais do Eu Não Dava Pra Aquilo? Roda a VT. O teatro trabalha com a imaginação. Esse espetáculo, na verdade, partiu da ideia de fazer uma homenagem para Miriam Muniz, que foi uma atriz paulista super importante. A Miriam trazia um pensamento sobre o teatro bastante diferente do pensamento que a gente sabe da arte hoje e de como está sendo usado esse veículo. A Miriam, ela primava por ter uma relação com o teatro, que o teatro fosse muito mais do que uma diversão, do que um entretenimento, apesar de ser uma grande comediante. Esse espetáculo, sobretudo, um espetáculo muito divertido, porque a Miriam era uma excelente comediante. Então, a Miriam foi uma mulher que teve uma relação com a mídia muito difícil. A Miriam não gostava de dar entrevistas, ela não gostava de aparecer. Era quase um paradoxo da profissão. Então, um grupo de amigas resolveu fazer com a Miriam o registro do pensamento da Miriam e da trajetória. Então, existe um CD, um DVD dessa história da Miriam, que a Miriam conta o início da carreira dela, a passagem pelo Teatro de Arena, como ela foi dirigir o espetáculo Falso Brilhante com a Elis Regina e como foi isso importante para a carreira dela e para o panorama cultural do país naquele momento. Então, a gente resolveu prestar esta homenagem para a Miriam, não só para a Miriam, mas para o teatro. Eu comecei a fazer teatro no quintal. Convidava os amigos, cobrava um palito de fósforo. É um monólogo, sim. O Jô Soares costuma dizer que não existe monólogo, mas existe espetáculo solo, porque a gente, quando você está fazendo monólogo, você está imediatamente se comunicando com a plateia. E a plateia é teu interlocutor, a plateia está presente com você em cena. Então, você nunca está sozinho. A Miriam era uma mulher de um pensamento tão rico e de uma personalidade tão forte que qualquer coisa que a gente viesse a fazer, a acrescentar no espetáculo, diminuiria a força deste pensamento e viraria uma caricatura. Me transformo na Miriam. Eu faço, na verdade, o personagem é um personagem feminino, apesar de a gente não usar nenhum recurso de caracterização, mas é uma energia feminina que está em cena. É um personagem feminino. Tem vários momentos engraçados. Teve um dia que ela passou mal em cena, no Teatro Santa Isabel, no Recife. E tem uma parte séria do teatro. Tem textos, tem poemas que a Miriam nunca disse, que a gente inventou um jeito da Miriam dizer. A gente estudou como a Miriam falaria esse poema e a gente faz a Miriam dizer esse poema que não existe. Por exemplo, tem a Dona Doida, que é um momento emocionante da peça, que é um texto que já foi feito pela Fernanda Montenegro, é um poema da Adélia Prado. Eu acho que um dos motivos do bom, do excelente resultado do Tenho Espetáculo é a identificação com quem eu tenho com o conteúdo. Eu acredito nas coisas que a Miriam prega como atriz, que ela pregava como atriz, no tipo de importância do ator para a sociedade. Que o teatro vai muito além do simples entretenimento. Não é só diversão. O teatro é um lugar onde você pode fazer uma reflexão, onde você pode refletir, pensar sobre a vida, que é um pouco um hábito que está se perdendo. As pessoas estão esquecendo que este lugar aqui é um lugar sagrado que vai muito além do humor, da diversão. Ele é cheio de humor, ele tem que ser divertido, tem que ser interessante para a plateia, mas a plateia tem que sair sempre pensando em alguma coisa, no aspecto da vida dela. Era indissociável a questão da Miriam pessoa e a Miriam atriz. Ela vivia a vida de atriz. Isso, o teatro era essencial para a Miriam. Ela era o teatro. O bom de fazer teatro quando a gente é criança é que a criança tenha a fantasia solta. Ela conversa com o amigo imaginário. Ela é protegida, porque a vida não é uma gracinha. É a vida horrorosa. A Miriam teve algumas tentativas de profissão que não deram certo. Uma foi ser bailarina, outra foi ser enfermeira. E ela quase desistiu de ser diretora de teatro por um fracasso que ela teve. Mas em um determinado momento ela falou Olha, a gente, da primeira vez, que ela errou, ela dirigiu um espetáculo, foi uma catástrofe. E depois que ela dirigiu, ela refletiu, ela falou Olha, se a gente não acerta da primeira vez, é normal que da primeira vez a gente não acerta mesmo. A gente tem que experimentar 40 mil vezes antes de acertar. Eu não dava para aquilo? É isso, são algumas tentativas que ela acreditou que ela não dava para aquilo. E como ela tinha acreditado, ela pensou que não dava para ser diretora de teatro. E foi uma excelente diretora. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu cismei que queria ser bailarina. E fui dançar no teatro municipal. E derrubei a primeira bailarina. Então eu derrubei a primeira bailarina. Saí rodopiando da coxia, me descontrolei, bati nela, ela caiu, continuei rodopiando, fui parar na coxia. Cai em cima da professora. Ela me pegou pelo braço e falou assim A senhora tem que fazer outra coisa. A senhora não dá para isso. Eu sei que a senhora adora, a senhora é um amor de pessoa, mas por favor, derrubar a primeira bailarina. Querido Rony, um prazer estar falando com você. Sabe que eu te adoro, sou seu fã. E queria te convidar e convidar o seu público para assistir Eu Não Dava Praquilo aqui no Teatro Renaissance. É o que fica muito fácil. Aqui na Alameda Santos, é no Hotel Renaissance. É muito fácil de achar. Nós estamos em cartaz, sextas, às 21h30. Sábados, às 21h. E domingo, às 18h. Então eu faço o convite para você e para o seu público para que venham se divertir e sair pensando a respeito da vida, de coisas legais, com Eu Não Dava Praquilo. Um beijo. Quanta gente não voltou a sentir o gosto do pão com manteiga depois que vê o pão com manteiga no teatro? Quanta gente não voltou a ver a lua depois que vê a lua no teatro? Quanta gente não voltou a enxergar o filho depois que vê o filho no teatro? Quanta gente não voltou a se enxergar depois que se vê no teatro? Cássio, querido, um beijo para você. Muito sucesso. Um novo espetáculo. Adorei. Você sabe que essa casa é sua. Você vem tanto aqui. Quantas vezes quiser. Vamos estar te esperando. Bom, esses aperitivos agora você poderia...